Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, estamos começando o Conexão Poder e hoje nós temos aqui em nossa bancada como entrevistada a senadora Selma Ruda, do Podemos. Tudo bem, senadora? Obrigada por aceitar o nosso convite. Uma honra estar aqui com vocês novamente. Bom, e aqui na bancada com o meu e com o meu colega, jornalista Rafael de Souza, editor do site Repórter MT. Vamos lá. Com certeza vai ter polêmica nesse programa hoje. Será que vai ter polêmica? Vai soltar a língua hoje? A senhora nunca segurou a língua, mas hoje vai soltar um pouco mais. Porque agora a senhora pode falar com vontade, né? Porque muita coisa aconteceu nesse período aí. Aconteceu bastante coisa que eu preciso relatar, contar pra vocês aí, pra população, né? Mostrar um outro lado da história, né? É, exatamente. E ainda falta acontecer mais um pouquinho. A senhora volta agora pro Senado após esse processo de cassação, né? Que ocorreu e volta agora, assim, logo depois teve o recesso, né? Parlamentar. Então ficou esse tempo afastado, né? Como é que tá o seu relacionamento com os colegas? Como a senhora espera ser recebida? A senhora tem tido manifestação de apoio dos seus colegas pela manutenção do seu cargo? Ah, muita, muita manifestação mesmo, de verdade. E não só dos colegas. Graças a Deus aqui na rua, né? As pessoas me procuram, me abraçam, dizem que entenderam exatamente o que aconteceu. Acho que não tem quem não tem entendido, né? E garantem o seu apoio. Pedem que eu indique alguém que eu vá apoiar pra que elas apoiem também, pra que elas votem nessas pessoas. Então acho que é, assim, ao contrário do que pretenderam fazer, que seria sujar o meu nome, a minha história, acho que conseguiram um efeito contrário, sabe? Pelo menos pras pessoas que têm mais noção de tudo que aconteceu, que são mais ligadas nos fatos, né? No dia a dia das coisas. Então isso me deixa muito feliz e muito confortável. Com relação ao Senado, eu diria pra você que nós temos ali uma divisão muito clara, né? De senadores que querem e que não querem que eu permaneça no cargo. Não é a Selma, não é a Selma. Na verdade é um membro do grupo Muda Senado, Muda Brasil. O grupo que nós criamos, ao qual eu pertenço com muita honra, né? Exatamente pra mudar aquilo que sempre andava da forma errada. Com isso a gente conseguiu vários avanços, né? Nós conseguimos lá no Senado, eu fui a relatora da prisão em segunda instância, do projeto em segunda instância. Nós conseguimos, estamos mexendo em muito, em muitas feridas lá que eram até então intocáveis, né? Nós estamos fazendo um trabalho, esses 21 senadores deste grupo, estamos fazendo um trabalho muito importante. Ainda que de formiguinha, né? Ainda que só o Correio faz um trabalho muito importante lá. Então, esses senadores, essas pessoas, eles me apoiam absolutamente integralmente, sabe? Tenho muita felicidade de pertencer a esse grupo. Porém, tem aqueles, né? Aqueles filhotinhos de Renan que realmente não querem. Na verdade, não querem que a Selma saia. Eles querem que alguém do grupo saia pra fragilizar o grupo. Pra mostrar pro grupo, olha, nós aqui desse lado, mandamos mais que vocês que estão aí fazendo a coisa da forma correta. Então, a senhora tá falando do grupo Muda Senado, né? Do qual a senhora participa. E justamente o presidente da casa não é simpático a este grupo, né? Então, de certa forma, as ações desse grupo, não é o grupo em si, as ações, né? Então, de certa forma, a senhora não tem uma relação tão amistosa, digamos assim, né? Com o senador, talvez, o Columbre. E é ele que vai dar continuidade ali ao seu processo de defesa dentro do Senado, né? Que vai cuidar de todo esse trâmite, né? E aí, a senhora acredita que isso pode prejudicar o seu processo de defesa? Olha, deixa eu pontuar algumas coisas, né? Os senadores, depois que esse grupo foi criado, os senadores acabaram se dividindo, não por conta do grupo nosso, mas exatamente quem não pertence ao grupo acabou se sentindo excluído. Já teve discussões acaloradas lá no plenário, de senadores dizendo Ah, vocês se acham a casta do plenário, quem não pertence a este grupo é corrupto e assim por diante. Nós nunca dissemos isso e nunca, e não trabalhamos dentro desse sentido, né? Mas acontece que a população acabou acreditando e gostando no grupo e, consequentemente, como as pautas nossas são pautas republicanas, são pautas limpas, né? CPI do Judiciário, impeachment de ministro, que tem que ser impeachment mesmo, essas coisas, a população nos apoia. Quem não apoia esse tipo de ação acaba sendo, nas redes sociais principalmente, muito, muito, muito rejeitado. E isso é que traz essa antipatia pra dentro do grupo, você entende? Então, assim, eu não tenho nada contra o Davi, acredito que, pessoalmente, ele também não tenha nada contra mim. Mas, com relação a este trâmite que tem que haver daqui pra frente, eu acho que é uma coisa a se pensar com muito cuidado, porque vai abrir precedentes, né? Eu não sou a última pessoa a ser caçada dentro do Senado. E esse trâmite vai ter que ser obedecido com cuidado, porque o próximo pode ser qualquer um, qualquer uma daquelas pessoas lá, né? Não acho que tenha que haver nenhum tipo de procrastinação, de enrolar nada, não é isso, você entendeu? Só que se quiserem atropelar, como fizeram comigo no Poder Judiciário, amanhã os atropelados podem ser eles. Então, é bom ter essa visão, né? Esse perigo em mente aí. Só pra quem tá acompanhando o programa entender, a senadora foi caçada pelo TRE e teve a confirmação ali pelo TSE. Daqui a pouco eu quero entrar nesse assunto sobre a questão da perseguição, que a senhora falou um dia após o julgamento, que teria sido feita como um aviso para o ministro Sérgio Moro. Mas falando ainda do Senado, doutora Selma, houve boatos ali nos bastidores de que alguns senadores poderiam fazer um enfrentamento com a justiça eleitoral e manter a senhora no cargo. Houve mesmo essa conversa? Tem esse precedente? Vai ter esse enfrentamento, né? Vai ter esse enfrentamento? Como que tá isso lá dentro? Pois é, isso que não se sabe. Eu não acho que deva ser feito um enfrentamento de poderes hoje, não é essa a questão, né? A questão é que a Constituição diz que, uma vez recebendo essa sentença, o presidente deve abrir um procedimento e me possibilitar uma defesa, é o ponto. É isso que a Constituição fala. E qual que vai ser esse trâmite, o tempo dessa... Não existe nenhuma regulamentação a respeito. Mas é aquele mesmo caso de... Não tem uma organização de como que vai ser, né? É por isso que a gente criou esse grupo. Porque como nada é regulamentado, as pessoas criam as coisas de acordo com a cara do freguês. Se você não tem uma regra clara, é óbvio que você pode criar essa regra de acordo com os interesses. Essa que é a... Esse que é o X da questão. Você entendeu? Por isso que eu volto a dizer. Eles têm que cuidar muito porque eles vão abrir precedentes. Criou a regra, comigo vai ser assim assado, vai ter que ser também. Que seja do grupo deles. Exatamente. Agora, uma outra questão. Se caso eu fizesse enfrentamento, seria... Como funcionaria isso, doutora? Seria com a questão da prisão? Quando se prende um parlamentar em flagrante, o Senado decide se ele fica preso ou se solta, mais ou menos nessa linha? Mais ou menos isso. Veja, inclusive, que esses fatos aí que me acusaram, eles sequer são crimes. Eles não são crimes. Às vezes a imprensa se refere como crime de caixa 2, crime de abusos econômicos. Não é crime. É uma infração eleitoral. São infrações eleitorais. Então, veja bem. Se quando se comete um crime e tem a prisão decretada, o Senado tem o poder de obedecer ou não a ordem judicial, que é a prerrogativa, né? Porque é uma prerrogativa. Quanto mais quando se trata de infrações e não que não cheguem nem a ser crimes, né? Mais ou menos por aí. E a questão jurídica do seu recurso, ela ainda não está contando. A senhora acabou de comentar com a gente antes de começar o programa, que agora que isso vai começar a contar, aí você explica um pouco mais para a gente. Durante o recesso não se contam prazos, né? Eu ainda não fui intimada dessa decisão, né? Mas os meus advogados, enfim, eles acessam o sistema, estão intimados e estão com o recurso pronto na mão. Como os prazos vão começar a contar a partir do dia 3, né? Eu acredito que dia 3, o máximo dia 4, os advogados já devem estar interpondo as medidas necessárias. E enquanto isso, já ocorre a campanha aí com cerca de 30 pré-candidatos. Você já até perdi a conta comigo, né? Os partidos estão fazendo até prévia já. É uma coisa impressionante. Então, e eles podem estar já gastando dinheiro com essa campanha e aí a senhora tem o... E aí a senhora tem o recurso lá, aceita, catada e mantém seu cargo no Senado e aí... Outra coisa que eu acho muito grave, que foi um erro crasso da justiça eleitoral e é um erro decorrente dessa pressa que foi imposta. Tudo que você faz com pressa, a pressa fica cru, né? Exatamente, e corre risco de ter muito erro, porque não é revisado, etc. Tanto o TRE quanto o TSE fizeram com que o meu processo corresse em velocidade relâmpago, né? No TSE, eles conseguiram ainda se esquecer desse procedimento no Senado e determinaram a eleição em três meses. E se esse procedimento não tiver acabado ainda? É isso que eu estou dizendo, se esse procedimento não tiver acabado ainda. E por que não pode ser junto com o de prefeito? A alegação é que fica uma vaga aberta, né? Não é? Ah, fica uma vaga aberta. Mas se não tem o prazo para o Senado terminar a conclusão da sua defesa, não fica uma vaga aberta. Exatamente. Então, como é que as pessoas estão se atropelando tanto, né? De quem é tanta essa pressa? De onde sai essa pressa toda? Tem um fato que me chamou... Tem gente que estava prestado para isso aí também, né? Tem gente que quer até assumir sem eleição, né? Então... Exatamente, tem. Agora, tem um fato que chama atenção porque já ocorreram várias eleições suplementares em todas as partes do país e nunca se ouviu falar disso e agora se colocou em questão. Querem obrigar a senhora a pagar os custos dessa eleição. Mas, senhora, eu e os suplentes. A gente nunca ouviu falar que ocorreu esse tipo de determinação da justiça. Um monte de barão, né? É, porque tem várias. Teve eleição suplementar em Primavera do Leste, não ocorreu. Teve eleição suplementares em outros municípios do Estado, também não houve aí essa punição por parte de quem foi cassado e agora querem fazer a senhora pagar esses 11 milhões juntamente com os suplentes. Como a senhora avalia essa possibilidade que o próprio judiciário abriu? Pois é, veja como é a questão da perseguição mesmo, né? Não bastou ser só celery, tem que ser celery, tem que ser no 7 a 0, tem que ser até a última gota de sangue que correr eles vão beber. Essa é a questão. É uma coisa nítida, pra mim é muito nítida. Eu acho que as pessoas percebem isso também, né? Eu não tenho condição de pagar isso. Não vou pagar, não dei causa pra nova eleição. Aliás, não dei causa pra se fazer inventar que tem que ter uma eleição em abril, né? Você quer não ter despesa, faz a eleição lá em outubro ou outra, não é isso? Nós temos previsão legal pra esta vaga ficar em aberto sim, não que eu vá querer ficar até outubro lá, não é isso, tá? Mas nós temos previsão pra essa vaga em aberto por até 15 meses, por até 15 meses, tá? A justiça eleitoral prevê. Então essa pressa toda não é minha culpa, não tem nada a ver com isso. E se quiserem cobrar, vão cobrar no bispo do Papa, né? Mas não tem agora, com as novas regras, fundo, dinheiro de fundo eleitoral, fundo partidário, que pode ser usado com advogado, com contador, com isso, com aquilo. Não poderia ser usado num caso desse também? No caso de custear uma eleição? Não ficou vago isso daí, essa nova regra? Pois é, mas veja bem, até porra, até concordo com você que poderia, tá? Mas é como ele estava dizendo, isso não existe em lugar nenhum no país, né? Se acontecer agora vai ser comigo aí. Isso é um édito. Né? É. Então, a gente estava falando aqui, justamente, vou continuar falando dessa questão da sonhada e almejada vaga, e tem a questão do Carlos Fávaro, que pediu para ocupar sua cadeira no Senado como terceiro colocado, né? Isso te surpreendeu? Olha, daquela pessoa, né? Coisinha do caráter dele, não surpreende, né? Esse tipo de coisa, aliás, a forma como ele agiu, nada me surpreende. Mas, assim, eu acho que é o que causa uma certa estranheza, e as pessoas precisam pensar sobre isso, refletir sobre isso, né? É por que que essas, por que que tanta gente quer um ônus? Por que que tanta gente quer ir lá trabalhar? É trabalhar o que eles querem, né? Eu sempre disse, mesmo na época de campanha, depois de eleita, eu sempre disse que isso aqui, que o cargo para mim não é um bônus, é um ônus. O cargo para mim é um trabalho a mais, é uma responsabilidade a mais, é um compromisso a mais que eu estou enfrentando, porque eu podia já estar em casa quieta, né? Por que que tem tanta gente brigando para ter ônus? Por que que tem tanta gente brigando para trabalhar, né? Existe uma coisa no Senado, né, chamada poder econômico muito grande, né? Uma força do poder econômico muito grande ali. O Senado é a elite de toda a classe política, e pode ser, dependendo de quem ocupe a cadeira, pode ser a elite da corrupção também, né? Eu estava até comentando há pouco que existe um ditado aí, um comentário no meio político, de que o Senado seria como estar no céu sem ter morrido, né? Alguma coisa mais ou menos desse tipo. Imagine você, né, você tem acesso à maior casta política do Brasil, a todos os ministros, a presidente da república, a tudo mais. As maiores investidores, as maiores empresas do mundo, você vai aonde você quiser, às vezes com o avião da FAB, inclusive, né? E faz as negociações que você quiser. Não tem uma porta que se fecha para você lá em Brasília, quando você tem o bóton do senador. Não tem. Você tem acesso, você sabatina ministros dos tribunais, você sabatina membros de cortes superiores. Então é um poder... Pressiona o presidente. Exatamente, pressiona o presidente. Pressiona o STF, não sei o que... Para a reforma da Previdência, teve senador que recebeu 80 milhões para votar a favor da reforma da Previdência. 80 milhões. Eu me recusei a receber um centavo, não recebo dinheiro sujo. Não recebo. Mas esse dinheiro foi pago pelo governo Bolsonaro? Pelo governo Bolsonaro. Pagou tanto na Câmara quanto no Senado. Só que na Câmara era 40 para cada deputado. E no Senado, 80 milhões para votar a favor da reforma da Previdência. São emendas que são destinadas, né? Mas é aquele velho troca-troca que sempre foi... Toma lá da caca. Toma lá da caca, que sempre foi criticado por todo mundo, que a gente não aceita. Pelo menos do nosso grupo ali não aceitamos. Mas, infelizmente, continua. E isso é, sim, o paraíso na terra. Para quem quer fazer coisa errada, gente. Pelo amor de Deus. Esse seria um dos motivos, a senhora acredita, que levaram aí a sua... Teve essa organização, que a senhora acredita, pela sua cassação. Já que a senhora chegou a comentar na imprensa que os motivos eram maiores do que somente a sua cassação. A cassação do seu mandato era maior. Tem muita coisa por trás disso ainda, né? Eu ainda nem posso revelar tudo agora. Uma hora, uma hora falo. Mas um pouquinho, pós... Um pouquinho dá. Um pouquinho eu já revelei aqui para vocês agora, né? Essa questão do tamanho que é o cargo, né? E por isso o interesse de tantas pessoas em querer ocupá-lo, né? Algumas querem ocupar de bom coração e querem ocupar para fazer alguma coisa boa, eu tenho certeza, tá? Mas muitas querem ocupar para se locupletar. Isso aí é nítido, né? Bom, uma outra coisa que ficou muito nítida, muito claro também lá em Brasília, e que ministros falaram para o Álvaro Dias, o Álvaro Dias me contou, e depois eu vi um dos ministros se manifestar expressamente durante o julgamento, né? No julgamento, foi a inconformância, o inconformismo que eles têm, tá? Em deixar que membro do Ministério Público e da Magistratura saiam para ir direto ao meio político. Nem a política quer saber, nem os políticos querem saber da gente lá, e nem os juízes e promotores querem saber da gente lá. A senhora disse que esse teria sido um recado já ao ministro Moro, né? Exatamente, ficou muito nítido. E aí, assim, aí quem está de fora ficou sem entender direito, né? Tipo, aí de que forma isso, né? Por quê? Qual o motivo? Veja bem, foi um recado ao Moro ou ao Dallagnol? Eles são pessoas que se candidatarem a qualquer coisa, eles estão eleitos, né? A gente sabe que o Moro quisesse presidente em 2002, com certeza ele é presidente eleito. Se o judiciário consegue se manifestar explicitamente durante um voto, né? De que devia haver uma forma de se fazer uma quarentena da pessoa que sai do judiciário, que sai do Ministério Público, para depois poder entrar na política, né? Chegou a expressar uma coisa melhor nesse sentido, né? Isso, assim, de que se envolvam, se envolvam, se envolvam. Então, o que é que eles fizeram? Um juiz, um promotor que combate a corrupção, um jeito que mexe com corrupção, contra a corrupção, não é bem-vindo lá, né? Isso foi um recado muito, muito claro mesmo. O Deltan Dallagnol... O texto é atrapalha, né? O Deltan Dallagnol, coitado, ele está sofrendo uma perseguição cruel, cruel, sabe? Que muitas vezes nem vai tanto para a mídia, né? Aqui, pelo menos, eu não tenho visto... Tem as questões de bastidores, né? Mas é uma perseguição insana. Nós fomos várias vezes, membros do grupo do Senado, ao CNMP, e presenciamos julgamentos dele. Eles querem simplesmente exonerar o cara. Não é aposentadoria compulsória, não. Eles querem exonerar o cara, botar, sabe, a porta fora, a chute do Ministério Público. Eles querem transformar ele no maior bandido que o Brasil já viu, né? E se o Brasil não acordar para isso, vai mesmo, gente. Vai mesmo. Então, o Moro, nesse sentido, ele foi muito mais... Ele foi muito mais previdente, vamos dizer, do que o Deltanol, né? Quando o Moro viu que a Lava Jato ia passar por esse revés que está passando, ele tratou de sair, foi lá para o Ministério da Justiça, senão segura a broca por aqui, né? E, qualquer coisa, eu vou lá para o STF e vamos mudar pelo menos o quadro de votação lá no STF a favor do que, pelo amor de Deus, do que tem que ser certo nesse país, né? Agora, o Galeão, não. Ele prosseguiu na carreira. E aí, ele virou um alvo, assim, covarde, covarde. Ele repassou uma notícia sobre a Cátia Abreu, num grupo. Ele repassou, sabe, encaminhar? Ele repassou num grupo e foi processado e condenado por isso. Sim, foi uma coisa de repassar de grupo, né? Você entendeu? Então, é coisas que se custa acreditar. Mas por que acontece com ele? Porque ele é ele, entendeu? Porque é necessário dar o recado, para de bater na gente, que nós vamos bater em você. Para de bater em quem é forte, que não. Uma hora você leva o troco. Isso aconteceu comigo nitidamente, desde que eu entrei no processo eleitoral. O relator do meu processo era o advogado do Silvão Barbosa. O que eu podia esperar no processo eleitoral aqui no TRE? Então, da mesma forma, sofrem lá os revés. Acho que talvez o Moro esteja sofrendo, embora, claro, viva sob um estresse enorme por conta do cargo que ocupa, mas ele está sofrendo menos perseguições, porque ele conseguiu sair desse, do julgo, né? Do Ministério Público da Magistratura. A senhora fala que espera a população ter que acordar para isso que está acontecendo, entender e tal. Mas a senhora acha que a população está pronta, consegue, já concebe esse entendimento? Muita gente sim, sabe? Muita gente sim. A gente trabalhou muito pela Lava Jato lá. Nós estamos trabalhando, assim, incessantemente, sabe? Para não deixar a Lava Jato cair. Mas nós sabemos que a força contrária é muito grande, né? Ministros do STF já se manifestaram lá, claramente, deslavadamente, né? No sentido de que tem que anular tudo, tem que começar tudo de novo, quem foi preso não pode ser mais. Se Deus quiser, eles ainda vão receber, se Deus quiser não, se o diabo deixar, ainda vão receber indenização do Estado por terem sido presos indevidamente, né? Imagina você, que coisa querida. Então, a que ponto o Brasil pode chegar se isso acontecer? Eles querem reconhecer a suspeição do Sérgio Moro nos processos da Lava Jato, né? Sob a arguição de que ele teve algumas mensagens trocadas com não sei quem, que tal do Glenn Verdevaldo lá achou, não sei aonde, montou nem assim, mas não sei quem. Enfim, todo mundo sabe dessas histórias que estão acontecendo e todo mundo sabe que essas coisas estão acontecendo para que, reconhecendo a suspeição do Sérgio Moro, caia todo o trabalho feito de anos e anos de combate à corrupção. Aqui no Estado, também, existe processos que querem ver a minha suspeição, que querem declarar a minha suspeição, alguns até já declararam, exatamente no intuito de quê? De derrubar. De voltar, derrubar e fazer a coisa... Esse sistema político, então, a senhora acredita na sua avaliação, não está tendo diferença do governo passado para esse governo? Não, 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 não. PT, PMDB, governo? Não, 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 não estou falando de governo. O que eu estou falando para você é que o judiciário é extremamente poder. Eu digo dessa organização, esse... Toma lá da cara. Esse toma lá da cara. Ah, tá. Com relação às emendas. Com relação às emendas, com relação às alvações, esse relacionamento ali dentro do Senado de executivo e legislativo. Então, veja bem, a minha visão é de que o governo Bolsonaro está sendo um excelente governo. Eu vejo que ele soube escolher muito bem a equipe técnica que trabalha com ele. Ele está lastreado em dois pontos muito importantes, né? Sérgio Moro e Paulo Guedes são os dois grandes pilares deste governo. E ele, óbvio, ele tem que... O Bolsonaro precisa dos louros por essa escolha. Por não ter feito escolhas políticas, por não ter loteado ministérios. Isso é absolutamente louvável, aplaudo e dou graças a Deus que ele está lá. Mas quando se trata de Congresso Nacional, o Congresso Nacional é um lugar que vocês não fazem ideia. É assim, ó... Você pode até tomar uma água aqui. Vamos obstruir tal pauta lá que é de interesse do governo. Precisa de dinheiro para acudir uma região. Precisa de um dinheiro, enfim, para fazer, né? Digamos lá, lá em Minas agora está com problema. Precisa de dinheiro, tem que aprovar, né? Não, a gente obstrui, não aprova. Aí simplesmente engessa. E o povo que se lasque. E o povo que se lasque. Quem faz isso, cada um lá tem nome e sobrenome. Cada um que votou sabe quem votou, né? Então, em troca disso, ou seja, foi um recado muito claro. Bolsonaro, ele entendeu e infelizmente teve que engolir esse recado. Ou continua na base do leva e traz, ou se não, você não governa. Que coisa, né? A gente estava falando... Então, eu queria entrar nesse assunto ainda da cassação. A senhora pode recorrer ao STF, né? A senhora já entrou com esse processo? Tem que entrar no... Qual é o trâmite agora? Então, esse recurso é o que os advogados vão entrar nos primeiros dias agora, a partir do dia 3, né? E a senhora, com esse enfrentamento da Lava Toga, a senhora acha que vai conseguir reverter isso lá no STF? Não é mais difícil do que na Justiça Eleitoral? Até porque a senhora teve esse enfrentamento, inclusive, com o Gilmar Mendes, né? Olha, eu não acho nada mais. Não acho nada mais. Eu sempre comento, quando eu falo sobre esse processo, que a minha... O meu grande consolo, sabe? A minha grande... O que tira a mágoa de mim pela injustiça que eu sofri, principalmente por ter vindo do judiciário, o que me conforta foi o voto do ministro Edson Fachin, né? O ministro Edson Fachin foi muito claro, ele disse que não é caso de cassação, ela não praticou o caixa 2. Com o autor, ele perguntava assim, os caras, onde é que vocês viram isso? Onde foi que vocês viram isso? E o ministro Fachin, graças a Deus, ele é da ala boa do STF, né? Ele é da ala que trabalha pelo bem, contra a corrupção, que trabalha, né? Sendo mais claro, da lava jato, né? Exatamente. A lava jatista, né? Ao extremo. Então, esse voto dele me consola, me conforma, e eu espero que as pessoas saibam disso. Ele chegou a se referir como, eu fui vencido, mas não estou convencido, alguma coisa mais ou menos assim, né? Então, se isso, se esse pensamento dele conseguir prosperar adiante, talvez eu consiga alguma coisa, né? Se não, depende muito para que relator vai, né? Qual é o relator deste processo? E aí, se cai num relator ruim... Se cai num Jumar Mendes... Não, aí estou lascada. Sem expectativa, se cai num Jumar Mendes. Eu queria perguntar para a senhora desse seu período da política, né? Desde aí da campanha, não só do mandato, né? Passando por todo esse processo aí de cassação e agora vendo toda essa disputa em torno da cadeira que a senhora não desocupou, né? O que que fica de decepção e de aprendizado? Acho que só de aprendizado, sabe? A gente não se decepciona com uma coisa que você já entra para limpar, né? Você já sabe que está sujo, então não adianta se decepcionar com a sujida, né? Eu sempre disse e repito que nós estamos numa guerra, é nítido. A gente veio numa guerra de dois lados, entendeu? Daquilo que está estabelecido há anos, né? E daquilo que... Daquelas pessoas que querem que isso não aconteça mais, que esse país seja um país sério, que esse país seja um país que atrai investimentos, que esse país seja um país com segurança jurídica, né? Então, existe uma resistência muito grande e obviamente que as pessoas que querem que tudo permaneça como elas são muito mais poderosas. Primeiro, porque elas são mais numerosas. Segundo, porque elas estão com o dinheiro no bolso. E isso pesa muito, né? Então, o que eu vejo é que eu entrei no meio de uma guerra e eu fui um soldado, uma baixa na guerra, entendeu? Mas foi uma batalha só. A guerra não acabou, nem está perto de acabar, né? Talvez esteja apenas no começo, no princípio do princípio. Então, eu não diria para você que eu tenho decepções com isso. Acho que já era uma coisa esperada. Esse processo começou antes da eleição, inclusive, né? Eu tinha já consciência do que podia acontecer. Sinceramente, não acreditava, porque eu não imaginava uma injustiça que pudesse chegar a esse ponto. Mas, o que eu lhe digo é que é mais normal do que as pessoas pensam, sabe? Eu tenho a minha consciência absolutamente tranquila. No dia que saiu o meu julgamento, eu liguei para meus filhos e falei Vocês continuam confiando na sua mãe? Claro, mãe, larga desse pouco. Falei, então tá. Se os meus filhos confiam em mim, meu marido estava do meu lado. Confia em mim? Para mim? Sabe? E, ao contrário do que eu imaginei, as pessoas me abordam na rua para dizer que confiam em mim também e que entenderam o que aconteceu. Então, para mim, melhor ainda. Não posso dizer para você que eu tive decepção. Aquilo lá é um lugar muito sujo, que precisa ainda de muito desinfetante, muita vassoura, muita escova, muito bom brilho, sabe? Muita coisa para limpar. Mas eu acredito que a gente consegue. E eu te digo que eu não desisti de forma alguma de fazer isso. Se eles pensam que eles podem me caçar, me calar. Não. Então, senadora Salma está dizendo que ela continua nesse entorno aí da política, nessa discussão política, mesmo se a senhora não conseguir reverter. A senhora vai continuar aí levando, apoiando outros políticos e levando seu entendimento para que a população siga isso? Exato. Eu acho que isso eu devo a cada uma das pessoas, cada uma das pessoas que votou em mim. Elas votaram em mim, confiando na minha conduta. E eu preciso manter a minha conduta coerente, né? Acho que é uma questão de lealdade com os eleitores. Nessas, se houver essas próximas eleições, essas eleições suplementares aí, né? Vamos apresentar a X candidatos. Aquele que fizer o perfil do Grupo Muda Senado, aquele que tiver o perfil de continuar com as mesmas pautas e a mesma luta, eu vou abraçar e vou apoiar. Se nenhum deles tiver, eu vou fazer questão de, pra meu celular, fazer uma live e dizer, pô, vou, não vou nem sair de casa, não vou votar, entendeu? E vocês vão ver o tamanho da abstenção que vai dar esse trem. E é realmente, é verdade isso, a gente precisa fazer isso. É uma coisa que as pessoas querem saber. Elas querem, puxa vida, onde é que eu vou agora, né? Se a juíza, que era a única pessoa que eu achava que tinha moral para entrar para a política e mudar aquilo lá, foi colocada pela janela, quem que a gente vai colocar lá dentro? Não é isso? É uma coisa que a gente precisa mostrar para o povo. Da mesma forma, eleição municipal. É necessário que você veja as pessoas que têm condições efetivas de gerir os municípios aí de Mato Grosso e aquelas que eu sei que têm condições e que eu posso abraçar, eu vou abraçar sim e vou fazer campanha para todo mundo, não vou me omitir disso. Eu acho que eu sei o que ele quer perguntar. Eu quero perguntar totalmente isso. Desses nomes que estão aí, que são mais cotados, a entrar nessa disputa, caso ocorra, que agora a gente tem essa dúvida também, não sabe o que vai acontecer, está mais para a novela do que para a vida real. Quais desses nomes a senhora tem simpatia nesse momento? Existem várias pessoas ali com quem eu tenho um bom relacionamento, né? Eu não tenho dúvida ali que existe gente boa, como eu até já me referi com vocês, muitas vezes ele tem muita gente olho no meio. O caso é que, primeiro, por enquanto, eu estou no Senado, né? Então, não penso nisso com profundidade, né? Eu penso nisso como uma probabilidade, mas não me ative a isso ainda. Primeiro, ponto. Segundo, eu preciso, com relação a isso, me alinhar com a nacional do Podemos. O nosso líder no Senado é o Álvaro Dias, né? Nós precisamos, então, eu pretendo chegar essa semana lá, conversar. O Álvaro se recusa a conversar sobre isso comigo. Ele falou, seu mandato não acabou, você não vai perder seu mandato. E eu me recuso a conversar com você. Então, por telefone, por WhatsApp, não adianta nem tentar. Mas eu vou conversar com ele essa semana, pessoalmente. Porque a gente precisa dessa orientação dele, né? Porque, querendo ou não, a pessoa, se for ocupar a minha vaga, vai ocupar uma vaga. Com muita responsabilidade. A gente precisa ter essa, digamos, essa benção dele, né? Para apoiar alguém. As pessoas do Grupo Muda Senado, elas não são todas do Podemos. Existem de vários partidos lá. VSL, inclusive, né? Enfim, até partido de mais para o lado da esquerda, mas que são pessoas que querem o fim da corrupção, elas estão ali também e a gente não entra nessa questão ideológica, né? Nós temos um cerne que nós estamos seguindo e concordou com isso, está no Grupo. Muito bem. Essas pessoas me prometeram, nós vamos baixá-la no teu Estado. E nós vamos eleger o próximo senador. Então, quer dizer que... É o candidato do Podemos, se houver a eleição. Seria um candidato desse grupo... Não, do Podemos, do Grupo. Do Grupo da Lavatoga, vamos colocar assim... É, muda senado. Que viria para Mato Grosso, as lideranças, para poder eleger. Então, teria uma chapa desse grupo aqui em Mato Grosso. É, mais ou menos isso. Eu preciso saber com o Alvaro só o que ele pensa a respeito. Por exemplo, o senador Alessandro Vieira, ele é o autor das CPIs. Lavatoga, que a gente tanto brigou, que foi para a rua, que pediu e tudo mais. Uma pessoa dessa, ele tem credibilidade suficiente para vir aqui, e mesmo não sendo do Podemos, ele vir aqui e recomendar esta ou aquela pessoa para o eleitor matogrossense. Eu acho que é uma honra para nós recebê-lo aqui, né? E é um dever cívico dele vir aqui para fazer isso. Na garantia de que nós tenhamos alguém com esse perfil. Nós não queremos perder o mesmo. E o José Medeiros, presidente do partido da senhora aqui em Mato Grosso? O que que tem? Ele também é um dos nomes cotados para disputar. E a senhora defende que o seu marido esteja nessa chapa? Eu não sei quem botou o meu marido na chapa. Então, colocaram o seu marido na chapa. Mas ouve o paciente, né? Mas eu quero saber se foi a senhora que colocou não. Agora você vai. Você vai lá me representar. Não, não foi não. Nada, nada. Nunca nem conversaram com ele sobre isso. Não convidaram. Isso ficou tão forte. Esse negócio, tem gente que sonha aqui. Tem gente que sonha, faz assim, acorda com a sua cabeça. Porque seria uma... Muita gente coloca que seria uma forma de transmitir seus votos, né? A senhora ser representada. Não, ele está aqui, o marido dela é de confiança. Pode votar. Ele vai ser eleito, mas ela vai comandar. Nossa, que coisa. Você assiste muito com primeira-dama. A primeira-dama é a segunda-duplência. Ah, que disso? Eu não posso falar. Então, não? Não, não. Meu marido não concorre. Não é essa a intenção. O que a gente precisa fazer, é como eu disse, né? Abraçar alguém que tenha os mesmos ideais. Evidentemente, meu marido tem as mesmas ideais que eu. Mas não há uma coisa de passar de pai para filho, de mulher para marido. Isso independente de ser do Podemos. Mas e em relação ao Medeiros, que a gente tinha falado aqui? Porque, inclusive, ele até convidou o vice-prefeito para ser suplente. Na chapa, esse convite, a gente conseguiu confirmar mesmo nos bastidores. Houve realmente. Eu não tenho falado nem com o Medeiros e nem com o Niuan, tampouco. Nós estamos nos mesmos grupos aí do partido. Ele é o presidente aqui do diretor? Sim, ele é o presidente. Mas esse mês de janeiro, eu me refugiei em Chapada dos Guimarães. Fiquei lá, sabe? O retiro. Muito, muito bom, muito bom. Então, eu não tenho, assim, nem com ele. Isso é eu que eu conversei também com o Piveta. Nem com ele, nem com o Piveta. Não conversei a esse respeito. Não sei se realmente ele tem essa intenção de concorrer. Mas, de qualquer forma, mesmo ele sendo do Podemos, nós temos que pensar que nós temos que colocar um senador. E esse senador vai ter que se alinhar com o Álvaro. O Piveta teve aqui, comentou com a gente que ele não recua para a candidatura dele ao Senado. E se coloca, como sendo ele falou aqui, se eu estiver no Senado, eu quero fazer parte, eu simpatizo com o grupo do Senado. Quero fazer parte desse grupo, dessa mudança. Mesmo sendo do PDT, que é um pouco mais da esquerda, centro-esquerda, como ele colocou, ele gostaria de fazer parte. Saiu aquela notinha no portal da Veja, de que teria tido uma reunião entre Álvaro Dias, Plairo Maggi, em prol do Piveta, para tirar o Medeiros, colocar o Piveta. Pelo grupo Piveta negou, a senhora fez uma nota também a respeito, negando o que tivesse nessa articulação. Vocês conversaram depois disso? Teve conversa no partido? Eu falei com o Álvaro, ele até conversa ali no MIA com ele. Eu repasso de vez em quando, quando saem essas notícias estranhas, eu repasso para ele e ele fica furioso. Mas que mentira, não fiz nada disso. Quem plantou a notícia? Às vezes tem gente dentro do partido que dá uma plantadinha para colocar fogo no negócio. Pode ser, pode ser. Mas eu acho que tem muita gente sem ter o que fazer, sabe? Pensando, sem ter. Tipo assim, está faltando, se o homem dá uma enxada, manda carpir o quintal, né? Mas o Piveta seria um bom perfil lá no Mundo Assenado? Olha, eu vejo o vice-governador como uma pessoa extremamente pilhada, sabe? Quando eu viajei anterior aí na campanha, e você vê a cidade que ele foi prefeito, o que ele fez naquela cidade, né? É uma coisa que você pensa, meu Deus do céu, o que que... Eu não consigo entender o que esse governo está deixando ele fazer, não está deixando ele fazer nada, né? A impressão que eu tenho, já falei para ele, a impressão que eu tenho é que tu é uma Ferrari, te botaram um motor de fusquinha, sabe? É uma coisa mais ou menos assim. Eu já imaginava o Mato Grosso completamente diferente se fosse na mão dele, você entende? Então, eu acho que ele é um cara muito competente, eu acho que ele é um excelente administrador, um excelente executivo. Certa vez ele disse para mim que tinha vontade de ser prefeito enxapado. Falei, gente... Onde ninguém consegue ser prefeito e terminar o mandato. Não, escuta, você já pensou... A transformação, né? A transformação que ele faria. A transformação que ele faria. Né? Porque o que eu sempre digo, é uma preocupação muito grande mesmo, é essa acomodação nossa com o agro, né? Não, aqui é o Estado agrícola. Não tem outra... Ah, não, não tem o comércio, não, não tem a indústria, não, não tem nada. Só o agro. A hora que resolverem taxar o agro, tá? Ninguém quer ser candidato ao agro. Nem Deus é de deixar isso acontecer. O agro quebra, o Estado quebra e você não tem opção B. Não tem saída. E nós temos um potencial turístico enorme, né? O turismo, todo mundo sabe que é uma das maiores fontes de renda no mundo. Então, por que não investir numa chapada, né? Num Santo Antônio, Campo Novo do Paricista, tem lugares lindos, lá, Tangará. Enfim, né? Mentira o tanto pra gente que a Copa do Mundo ia mudar, né? Meu Deus. Mato Grosso ia trazer um novo segmento econômico. Não. Nós andamos por cima das mentiras todos os dias, né? Você vai num viaduto que foi feito pra... Pra... O negócio andar por cima e depois vê que não tem ângulo suficiente. Não tem ângulo suficiente. Eu lembro que naquela época gastaram um milhão de reais só em placas de sinalização pra quem? Né? Então, qual é... Ainda seguindo aqui, voltando naquela série da sua carreira política, o que te deixa mais orgulhosa de ter feito? De ter brigado por isso? De ter mostrado? De ter feito... Eu não sei se o... Satisfeita. De ter uma orgulhosa, talvez satisfeita, talvez satisfeita, né? Foi... Eu acho que o momento mais feliz lá no Senado foi exatamente a criação desse grupo. Nós éramos pessoas isoladas, né? Sofrendo ali, deprimidos com aquilo que a gente encontrou quando chegou lá. Eu lembro que eu tava certa vez do lado do senador Stevenson, lá de Natal, lá de Rio Grande do Norte, e os dois olhando aquele prédio do Senado. A gente tava lá de fora, né? A noite. Ele falou assim, ô amiga, que cadeião de oito anos que a gente pegou. Ele é policial militar, né? É capitão. Que cadeião de oito anos que a gente pegou. E realmente era essa impressão. Essa impressão era que era muito pior do que a gente imaginava. Mas aí um dia, Álvaro e o Lazier Martins nos disseram, olha, vocês chegando aqui, foi a nossa redenção. Porque até o ano passado, eles tão lá já há quatro, cinco anos, né? Até o ano passado nós éramos só duas pessoas. E isso aqui era um inferno na terra, né? Agora, com vocês, nós já somos 21. E 21, ainda que não tenha voto suficiente pra votar o que quer, dá um trabalho danado, faz barulho, obstrui votação. Faz um barulho danado. Não deixa, não deixa certas coisas horrorosas serem votadas, pelo menos não deixa impunemente. Avisa o povo que tá, ó, tão andando fazendo isso. Exatamente. Então eu acho que a criação desse grupinho, fazer parte desse grupo, é uma das coisas mais felizes que me aconteceu nesse período lá. Outro, claro, né? Alguns projetos que eu relatei, algumas ações que a gente fez lá, que também foram motivo de muito prazer. Inclusive, essa questão da prisão na segunda instância, esses outros projetos aí que foram votados. Eu sinto, assim, percebo ou imagino que a senhora tenha mudado um pouco o seu conceito aí, depois desse processo de cassação que logo que ocorreu, a senhora disse, não contem comigo pra mais nada, tal, e não vou nem que a vaca tuça. Não, não, não. E agora a senhora comenta, eu não vou ficar quieta. Exato. Só que, veja bem, veja bem, não conta comigo pra eleição nenhuma pra concorrer. É isso que eu queria perguntar pra senhora. Passando aí essa quarentena, a senhora não pensa em voltar a esse processo político, a concorrer? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu descobri, e foi uma excelente decuberta, né, que a gente pode também colaborar fazendo outras atividades, né, que não precisam ser exatamente você exercer um mandato, tá? Eu fui convidada pra presidir uma fundação, eu vou presidir a fundação do meu partido, e a fundação, ela vai ficar com a cara do Podemos, ela vai fazer cursos pra formação de políticos, sabe? Isso é uma coisa importante demais, e é uma coisa que você não precisa estar no mandato pra fazer, né? Você vai formar essas pessoas, você pode fazer curso EAD, e as pessoas lá no rincão mais longínquo desse país, assistir esses cursos e ter na cabecinha por que eu quero ser político, pra que eu sirvo, pra que eu vou servir, né? Existem muitas pessoas que falam, não, eu quero ser vereador porque eu quero ganhar um salário fixo. A pessoa não quer ser vereador pra servir a sua cidade, ela não quer, né, ela quer pra ganhar um salário fixo. Não é assim que funciona. A gente precisa ter essa conscientização, ou fazer uma conscientização de uma política mais limpa, uma forma mais correta de se fazer. Então, eu na presidência dessa fundação, eu sei que eu tenho muito a fazer. E isso vai sim, ainda que seja trabalhando de bastidores, né, isso sim vai ser uma coisa que eu vou me sentir feliz fazendo e realizada, sabendo que eu tô fazendo uma coisa concreta, um bem concreto pro meu país. Uma escola de bons políticos. Exatamente. Boas práticas políticas. E a novidade. Novidade, novidade boa, satisfeito, Rafael? Ou você quer apertar a senadora? Não, não, eu queria só um comentário da senadora, que ela foi juíza, e que a gente tá muito revoltado aqui com a questão daquele projeto de lei, abuso de autoridade, que foi aprovado, que agora não se pode mais mostrar foto de bandido, a polícia não pode mais informar a imprensa sobre nomes de bandidos, idade de bandido, nem foto que a pessoa esteja de costas não pode mais mostrar. Como que o projeto desse passou num congresso renovado e o presidente sancionou? Né? Boa pergunta. Olha só, só pra contar pra vocês como é que a gente venciou isso lá no Senado. O Sérgio Moro começou a bater um pouco nas coisas erradas que estavam acontecendo no congresso. Aquilo lá foi um tapa no Sérgio Moro. Foi um recado do Sérgio Moro. Do nada, aquilo já tinha passado no Senado, foi pra Câmara. Do nada, um belo dia, nós estamos lá no plenário, em plena sessão, o presidente do Senado pega, opa, aqui ó, nós vamos aprovar esse projeto aqui de abuso de autoridade. Ninguém nunca tinha lido, pelo menos os novos, nunca tinha lido o projeto, não sabia o teor do projeto. Tinha chegado naquela tarde da Câmara, entendeu? Mas aí não estava nem protocolado, não era pra ir pra nem comissão. Não, não, tem que ser agora, tem que ser agora. Deu uma briga danada pra gente conseguir levar esse projeto pra discussão. Conseguimos tirar muita coisa que estava muito pior. Tinha coisa muito pior, sabe? Mas foi na base de uma negociação, puxa lá e dá cá, que foi um recado direto e claro pras ações do Sérgio Moro. Virou uma verdadeira proteção pra bandidos. É, então assim, as pessoas legislam em causa própria, sabe? Elas pegam, não, essa lei aqui, eu quero bater no fulano, essa lei aqui, pronto, vai apoiar agora e pronto. E são muito unidos, né? Todo mundo, a maioria lá se une, vota e passa, entendeu? Por mais que tu vote contra, nós sabemos que nós somos poucos votos ainda, né? E nós sabemos que ainda que aqueles neutros, vamos dizer, aqueles mais neutros, eles têm medo que um dia a coisa possa virar pro lado deles. Então, uma lei dessa sempre protege. Se protege o bandido que está furtando uma casa, como que não vai proteger um bandido corrupto que está num alto cargo aí na República? É óbvio. Então, as coisas foram feitas por pura autoproteção e também pra rechaçar as ações do Sérgio Moro. O Bolsonaro podia ter dado uma vetada, né? Né? É certinho. E por que que não vetou? Isso eu não entendi. É realmente um mistério. Mistério. Algumas, principalmente algumas coisas ali que... Sim, e nessa forma que continua essa atuação aí na Câmara do Senado, a senhora acredita que essas reformas... Conseguem aprovar essas reformas agora neste governo? Acho que sim. As reformas vão ser aprovadas. Acho que a pior delas, talvez, foi a da Previdência que passou com certa facilidade. Passa com as mudanças necessárias, reforma administrativa... Acho que sim. Acho que a mais difícil de todas passou. A Previdenciária, eu acho que era a mais cruel de todas. Então, a gente tinha artigos ali que... Nossa, foi muito difícil para a gente acompanhar, sabendo que o governo dizia que aquilo era necessário, mas você lia, né? Você ouve o leitor em geral, as pessoas em geral, o cidadão, ele ouve falar que foi uma reforma, mas ele não leu artigo por artigo, né? Ele não viu... Vai descobrir no dia a dia, né? Vai descobrir no dia a dia, no susto. Isso, vai descobrir no susto. Então, ali, teve muita coisa que foi difícil para a gente apoiar, né? Apoiamos o que sabíamos que era necessário e muita coisa também a gente apoiou já no compromisso de entrar com o projeto de lei posterior para modificar aquilo. Porque se você fosse mexer num artiguinho no meio daquele todo, ia atrasar a reforma toda. Você entendeu? Então, para não atrasar toda a reforma, passou aquilo com alguns buracos, até com algumas falhas e nós já nos comprometemos, então, a entrar com projetos para arrumar essas falhas, tirar essas crueldades ali que não podem ser aceitas. Tá certo. Senadora, a senhora volta agora, né? De recesso. E vai colocar fogo no Senado? Vamos, se Deus quiser. Lá. Aliás, lá é um lugar que se você jogar água, faz mais mal que o fogo. Então, a gente aguarda esses episódios e vamos acompanhar eu quero mais uma vez agradecer a participação da senhora, deixar o espaço aberto caso tenha alguma coisa que a senhora queira concluir e que a gente não colocou aqui e entregar para a senhora mais uma caneca da sua coleção. Eu amo, amo, amo. Essa é a minha coleção. Tem caneca para a família toda. Tem caneca para a família toda, gente. Quando eu completar 12, eu paro de aqui, tá? Que deve ter até para a visita. Essa vai para a fundação, se a senhora for para a fundação. Boa ideia, boa ideia. Se a senhora for para lá, muito bem, muito bom. Muito obrigada. Eu quero deixar um abraço a vocês, agradecer por terem me acolhido, que terem me ouvido e dizer que também eu tenho ainda outras coisas que em breve devem ser ditas, esclarecidas aí para a população. Conto com vocês para fazer esses esclarecimentos que são necessários. A gente precisa, de uma vez por todas, tirar esses véus, né? que ainda estão pairando aí, maquiando, o que não tem mais que ser maquiado. Eu tenho uma preocupação muito grande, principalmente com o poder judiciário. A gente sabe que uma das grandes brigas que eu enfrentei lá, e talvez uma das coisas que acelerou muito a minha cassação, foi essa briga pela CPI da Lavatória. ela é imprescindível. Então nós precisamos fazer isso não como uma caça às bruxas, não como um fator de perseguição a ninguém, não. Mas é para tornar o Brasil um país crível, sabe? Nós vimos aí agora esses últimos índices de corrupção, de percepção da corrupção no mundo, né? Nós estamos vendo que ninguém acredita ainda no Brasil. Então se você está lá fora com o teu bolso cheio de dinheiro, você é um investidor, você quiser investir num país, você prefere investir aqui no Brasil? Ou você prefere investir num país onde as coisas têm mais segurança jurídica, onde se tem o judiciário aberto, né? Onde não tem que pagar propina, né? Para poder estar... Para tudo, né? Então o que a gente quer é isso, fazer o país se desenvolver realmente, de verdade, sabe? Com orgulho das instituições que nós temos e não com vergonha delas. Tá certo. Obrigada, senadora. Obrigada aí, obrigada aí. Até a próxima. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí